Porto da pedra, cuca já chegou, esse é o bonde destruidor Esse é o bonde que vai passar, porto da pedra e o bonde da coca Porto da pedra e o bonde da coca, vamos lá Esse é o bonde que vai passar, porto da pedra e o bonde da coca Porto da pedra e o bonde da coca, eu hoje estou voltando para homenagear O bonde guerreiro que chegou para abalar, porto da pedra, mando os parabéns Amigo igual a cuca, podes crer que não tem, olha aí o porto novo Simplesmente abalou, trazendo alegria, paz e amor, vamos lá Esse é o bonde que vai passar, porto da pedra e o bonde da coca Porto da pedra e o bonde da coca, vamos lá Esse é o bonde que vai passar, porto da pedra e o bonde da coca Porto da pedra e o bonde da coca Se você não é funkeiro e gosta de samba Nem pra Porto da Pedra vocês vão se amarrar Escola de samba que é tradicional Que agita São Gonçalo no nosso carnaval E as gatinhas cantando a nossa canção É Porto da Pedra chegando no salão E as outras galeras entrando no embalo Esse é o novo refrão do Rio São Gonçalo Esse é o bonde que vai passar Porto da Pedra e o bonde da Coca Esse é o bonde que vai passar Porto da Pedra e o bonde da Coca Porto da Pedra e o bonde da Coca Porto da Pedra e a Coca É um tanque de guerra, vou citar agora o nome dessa esfera Borel e Vigário, é só disposição Vem a Toranel, Salgueiro e o Estadão Venham e o Jacaré, simplesmente destrói Caramujão, boa vista louco Pós-vila dos Pérez e a Mangueira vai detonar Sassi, o Joaquim, olha aí o Mutuá Mangue e o Orubu, pode escrer que abalou Otto, Marimbondo, Bandeirante, o Coelho Cidade alta e o Turano, tem a força de uma granada Vila e Piranga, Galo Branco e a Chumbada Alô, Zona Sul, Embaixada Fluminense Eu sou o bonde guerreiro e me chamo Cipaldense Esse é o bonde que vai passar Porto da pedra e o bonde da coca Porto da pedra e o bonde da coca Esse é o bonde que vai passar Porto da pedra e o bonde da coca 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 Porto da pedra e o bonde da coca